Eu sei Espero que a saudade vai bater no coração E quando ela bater vai saber que estou te amando E agora estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança do contém por te encontrar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança do contém por te encontrar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que este amor vai fazer você voltar Espero que a saudade vai bater no coração E quando ela bater vai saber que estou te amando Agora estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança do contém por te encontrar Lembrar de mim e saber que ainda existo Agora estou sozinho reclamando a sua ausência Agora estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança do contém por te encontrar Lembrar de mim e saber que ainda existo 夢 e saber que ainda existo